Então, estamos aqui hoje fazendo piquete em frente à estação Jabaquara do metrô, o ponto de entrada aqui dos operadores de trem e da estação e segurança que atuam na linha 1 azul, e a adesão na greve na operação foi de 100%, e a população, como dá para perceber aqui nessa região, realmente teve muita dificuldade de chegar aqui e deu para ver que está sendo uma greve vitoriosa.